Saudade amor, de ouvir o som banhoso, de um berrante preguiçoso Nos confins, nos confins, sou eu certeza É o primeiro? Música 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 Meu limão caiu no chão, eu caí no colo dela Meu limão caiu no chão, eu caí no colo dela Eu tô indo embora, vai, 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 vai Menina bonita, é só ver a mão Música Música Música